Olá, hoje nós vamos aprender a usar a página, a gerenciar a página da Conectados. É fácil, você acessa radioconectados.com.br barra admin, você faz o seu login, certo? Pronto, abriu a administração do site. Você vai até a parte, no menu, em Páginas, né? Listar Páginas. Em seguida, você escolhe a página a ser editada. No caso, vocês têm permissão apenas de editar a página das aulas, certinho? Aí você clica aqui no ícone de edição. E a edição é simples, né? Aguarda carregar primeiro. Mas a edição é simples, é como se fosse um blog, tá? Onde você pode colocar qualquer tipo de arquivo. Apenas arquivo de vídeo que já já eu passo pra vocês como é para colocar um vídeo aqui nesta página. Então, o texto é extremamente simples. Vocês apenas inserem texto, como eu estou fazendo agora, certo? E também pode ser, pode inserir uma imagem. Imagem estática ou em flash e tal, pra quem já sabe mexer. Mas já sabe ter uma facilidade melhor com esse tipo de gerenciamento. Vamos colocar uma figura aqui, certo? Procura a figura no seu computador. Pronto, essa aqui. Clica em abrir. Enviar. Espera carregar. Pronto, carregou. No caso, está me parecendo que você enviou este arquivo. O arquivo, o banner e tal. Você procura ele. Certo? Cadê, cadê? Aqui. Achei. Vai dar ok. Pronto. Ele apareceu. Esse foi um banner que eu acabei de inserir. Pode ser uma foto, uma imagem, qualquer coisa. E salvar. Pronto. Agora é só conferir lá onde você salvou. Vou atualizar aqui a página. Oficinas, né? Que é a página que estamos editando agora. Foi a oficina de canto que eu editei. Porque nós editamos. Pronto. Fácil, simples. Certinho. Nada demais. Então, dúvidas, manda um e-mail pra mim. Que nós pegamos uma ideia e resolvemos os seus problemas. Certo? Agora, vamos lá. Colocar um vídeo. Você vai lá no menu. Faz o login. Mesma coisinha e tal. Novo vídeo. Você insere os dados necessários. O nome. O que tem no vídeo. Nas descrições dele. E você precisa colocar também a URL do vídeo. Do YouTube. Para ir. Aqui tem um. Para você deixar comentários. Sim ou não. Se você vai deixar ou não. Beleza. Aqui acesse o YouTube. Vou escolher um vídeo qualquer. Pronto. Aqui da Mônica. URL. Aquele endereço lá em cima. Você pega. Copia o endereço. Vai lá. Cola o endereço lá. Tá? Visualizar. Tá? Ver se é isso mesmo. Tá? Ver se copiou coisa errada. E. Salvar. Pronto. O vídeo agora está na página principal do site. Certo? Vamos lá conferir. Vou se atualizar aqui. Descendo, 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 descendo. Vídeos. Aí. A Mônica. Sempre o último vídeo. Ele aparece em primeiro. Tá? Não se preocupe com isso. Qualquer coisa eu altero depois. Agora para colocar esse vídeo na sua página. Hum. Vamos lá. Aula de canto. Piscina de canto. Né? Carregou. Agora você faz a interação interna. Aqui ó. Interação interna. Procura lá vídeos. Olha o vídeo aqui ó. Coloquei. Cadê? Cadê? Ali em cima. Pronto. Quando você coloca o vídeo. Ele não aparece o vídeo em si. Parece ser este código. O número do vídeo. Tá? Você pode colocar isso aí. Aonde quiser. Dentro da sua página. Para deixar ela bonitinha. E tal. E salvar. Pronto. Agora vamos conferir. Piscinas. Hum. Canto. E aonde está o vídeo? Aham. Está aqui funcionando perfeitamente. Tá? Nós fizemos uma interação interna. Então. Dúvidas. Só mandar um e-mail. Rafael. Arroba. Rádio. Conectados. Ponto. Com. Ponto. Arroba. Rádio. Conectados. Ponto. Com. Ponto. Br. Outra coisa. Você recebeu. Um login. E. Uma senha. Tá? É. Este login. E essa senha. Que você vai usar. Para gerenciar o site. Tá bom? Até mais gente. Obrigado.